Tem uma história interessante sobre Tchuvá, que aconteceu mais ou menos no ano de 1870, na Polônia. Um dia, um grande rabino conhecido como Rafetz Haim, estava na estação, esperando o trem, para ir para a cidade dele. O Rafetz Haim era muito conhecido pelos livros que ele escrevia, principalmente pelos livros que falavam sobre o cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala sobre as outras pessoas. Em poucos minutos, o trem chegou e o Rabino se sentou do lado de um cara grandalhão, que gostava de trocar uma ideia. Xalobra, paz! E aí, suave, truta? Como é seu nome? Pois és! Ah, belo nome! Para onde o senhor vai? Aí, vou lá para os lados de Radim. E você, tiozinho? Eu também vou para Radim. Eu moro lá! Pô, bro, é irado mesmo, mano! Que show! Tu mora na mesma quebrada que o Rabino mais irado do mundo, o Rafetz Haim, cara! O Rafetz Haim percebeu que o fã não reconhecia o rosto dele e ficou muito incomodado com o que o cara estava dizendo, porque o Rafetz Haim era humilde e não se achava nada daquilo. O senhor está enganado! O Rafetz Haim é apenas um homem esforçado! Ai, bro! Mas ele escreve uns livros muito cabeça! O senhor chama aquilo de livros? São apenas coisas assim! Parecem um gibi! E aí, tiozinho! Você pirou, amor? Não! Eu sou um velho! Por favor, um velho! Não! Não! Quando o grandalhão saiu do trem, ele foi todo feliz procurar a casa do Rafetz Haim. E aí, Rabir! Rafetz Haim! Rafetz Haim! Oh! Esta voz me parece familiar! Estou com as costas doendo, a perna, mas eu vou abrir a porta! Rapaz, tu é mó traíra, mano! Fala mal do Rabino e vem se tratar na casa dele! Rapaz, eu vou te dar o Antônio Nunes! E eu sou o Rafetz Haim! O rapaz começou a chorar de tanta vergonha, mas o Rabino foi logo acalmando ele. E para você, eu tenho que agradecer, porque graças a você, eu aprendi que uma pessoa nunca pode falar mal, nem dela mesmo. Eu fiz chuva! Às vezes, chuva é se arrepender do que a gente faz contra nós mesmos. Às vezes, chuva é se arrepender do que a gente faz contra nós mesmos.